Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a entrevista coletiva das autoridades que participam do grupo que analisa a situação da normalização do abastecimento no país. Vamos acompanhar. As informações que neste momento são aquelas que vêm complementando o nosso trabalho. Nós temos um trabalho que iniciou lá no domingo e hoje nós estamos já com o trabalho bastante evoluído. A Polícia Rodoviária Federal vai fazer aqui as suas considerações. Nós vamos ver que houve uma evolução muito grande, nós avançamos muito, mas queremos ter com o fato e com a sociedade brasileira o máximo de responsabilidade para que nós tenhamos o conceito básico deste grupo de trabalho, que é a garantia do abastecimento, a normalidade do abastecimento. Queremos ter isto como a nossa premissa e na medida que o abastecimento vai ficando garantido, a nossa missão vai ficando cumprida. Então, devo colocar aqui, antes disso, algo que, por certo, está sendo perquerido neste momento no meio. Mas, afinal, o governo já cumpriu o que acordou com os caminhoneiros. Então, vamos rememorar os grandes temas que foram objeto do acordo e um deles especificamente eu quero detalhar um pouco mais hoje. O primeiro tema é a redução na bomba de 46 centavos por litro de óleo diesel. O segundo tema é a garantia de fretes na Conab. 30% dos fretes da Conab estão garantidos para os caminhoneiros autônomos. Já saiu medida provisória garantindo. Já saiu o primeiro edital de chamamento para a primeira tranche desses carregamentos pelos autônomos. Nós já demos aqui essa notícia. Nós tínhamos também a questão do eixo suspenso e os pedágios. Baixamos a medida provisória. Já está sendo operado, inclusive, no estado de São Paulo e no estado do Paraná. São dois estados com grande densidade rodoviária e onde o eixo suspenso era cobrado. Está sendo já isentado. E hoje o Diário Oficial traz a tabela de fretes, que era muito importante. A NTT publica no Diário Oficial de hoje a tabela de fretes. Portanto, estamos com todos os itens, os principais itens cumpridos, os 46% de desconto e esse eu quero falar, os 46 centavos de desconto, eu quero falar sobre ele mais especificamente, mais a questão do frete da Conab, mais o eixo suspenso, mais a tabela de frete. Os 46 centavos. Quando iniciamos a negociação com os caminhoneiros, na nossa primeira marca de negociação, um termo que nós firmamos na quinta-feira, quinta-feira da semana passada, nós conseguimos ajustar que iríamos dar um desconto de 46 centavos no litro do diesel, que era composto de duas frações. A primeira, a CID, a contribuição por intervenção no domínio econômico, 5 centavos por litro. E o PIS-COFINS, 41 centavos por litro. Então, 5 mais 41, 46 centavos. Muito bem, o Congresso Nacional votou a reoneração e lá, na reoneração, votou também a extinção do PIS-COFINS. Então, nós do governo, nós teríamos que, para extinguir o PIS-COFINS, nós teríamos que oferecer uma contrapartida para respeitar a lei de responsabilidade fiscal. E nós não tínhamos fonte para tanto. E nós resolvemos compor os 46 centavos. Que para o consumidor, para o caminhoneiro, para aquele que vai adquirir o óleo diesel, para ele, ele não está muito interessado de onde saem os 46. Ele quer ter os 46. E nós compusemos os 46 centavos, então, hoje, da seguinte forma. 5 centavos da CID, 11 centavos do PIS-COFINS e 30 centavos do caixa do governo, do caixa, subvenção. O governo paga. Então, os 46 centavos estão garantidos. A partir de sexta-feira, as aquisições de óleo pelos postos de abastecimento deverão conter o desconto lá na aquisição dos 46 centavos e eles repassarão esse desconto para o consumidor. Então, a partir de sexta-feira, quer dizer, sábado em diante, nós deveremos ter na bomba os 46 centavos de redução em cada litro de óleo diesel em favor do consumidor. É isso que nós temos que garantir. Não interessa, no caso, como o governo compõe ou não compõe os 46. O importante é que os 46 chegam lá na bomba em favor do consumidor. Dito isto e me colocando à disposição, devo dizer que a Secretaria de Defesa do Consumidor, a Secretaria Nacional do Consumidor, no Ministério da Justiça, baixa amanhã a portaria para poder exercer a fiscalização. A Secretaria já está tratando com a Federação de Combustíveis, a FE Combustíveis, um termo de ajuste, um termo de cooperação técnica em que as partes se comprometem a fazer com que estes 46 centavos que o governo garante de desconto para a aquisição do óleo nas refinarias, seja repassado para o consumidor. Esse acordo de cooperação técnica, ele obriga que chegue no consumidor esse desconto. E a previsão de sanções administrativas, que são sanções previstas no artigo 56 do Código de Defesa ao Consumidor, que vai da multa até 9,4 milhões de reais, suspensão temporária da atividade, cassação da licença do estabelecimento e interdição do estabelecimento comercial. Nós temos certeza que não será necessária a aplicação de nenhuma destas multas. Nós temos convicção de que os postos de combustíveis observarão por inteiro este acordo que está sendo feito entre o governo e a Federação dos Combustíveis, a FE Combustíveis. E nós temos certeza que o usuário, o caminhoneiro, aquele que vai abastecer o seu veículo, vai receber os 46 centavos de desconto. Bem, com esse pano de fundo, nós vamos passar a palavra ao doutor Renato Borges, que é o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, para que ele possa nos explicar o que aconteceu com as concentrações nas rodovias, especialmente o que aconteceu de ontem para cá, que é, tenho certeza, que ele faz essa comunicação com grande alegria, fruto do brilhante trabalho desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal, pelas forças federais que atuaram nesse processo como um todo, mas aqui, sintetizada essa representação na Polícia Rodoviária Federal. Boa noite a todos. Muito obrigado, ministro Padilha. Nós estamos com os resultados apurados recentemente. Nesse movimento que durou cerca de 10 dias, somente pela Polícia Rodoviária Federal foram registrados mais de 1.450 pontos de interdições. A partir de que o governo celebrou o acordo que exariu a pauta dos caminhoneiros, essas interdições foram reduzindo, mas permaneciam os pontos de concentrações ou os pontos de aglomerações dos caminhoneiros. Registramos, no último, no dia anterior, 611 pontos. Isso depois, no mesmo dia, com o trabalho mais firme das Forças Armadas, das Forças Estaduais, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, todas unidas e integradas em seus estados, cada um cumprindo com a sua missão e outra vez, outra forma também, de forma conjunta, esses pontos de aglomeração foram reduzidos na medida que as Forças Federais e as Forças Estaduais passaram a dar ordem de comando e garantir que os caminhoneiros pudessem sair em segurança, escoltados e seguir sem viagem. Esses pontos, no mesmo dia, de 611, reduziu para menos de 60 e agora, no dia de hoje, nós concluímos que não existe mais nenhum ponto de aglomeração em rodovias federais pelo Brasil e também em rodovias estaduais. Pode haver algumas interdições. E é bom explicar que a Polícia Rodoviária Federal, no seu dia a dia, na sua rotina operacional, registra, em média, de 20 a 30 interdições por razões variáveis. Ora, uma comunidade está reclamando e protestando, reclamando por uma passarela no seu perímetro urbano, ou porque está faltando algum serviço público, ou porque alguma categoria do setor público está reivindicando alguma pauta, enfim. É rotina para nós da Polícia Rodoviária Federal ter esses registros de interdições pontuais em todo o Brasil. Vou passar daqui a pouco a palavra, com a permissão do ministro Padilha, para o inspetor Constantino, que teve, juntamente com o almirante Adermir, no Centro de Operações Integradas do Ministério da Defesa, todos esses dias, ele vai passar os números, os resultados mais técnicos à imprensa. Antes disso, eu quero me dirigir aos caminhoneiros e dizer a vocês, caminhoneiros, amigos, que convivem com os policiais rodoviários federais no dia a dia, transportando as riquezas desse país e ajudando a promover o desenvolvimento da nossa nação. A pauta foi exaurida. Como o ministro Padilha colocou, o governo está garantindo os 46 centavos na bomba. Não deixem que falsos líderes, com interesses próprios e diversos do transporte e do caminhoneiro, usem essa categoria que gozam de respeito da sociedade brasileira e que têm respeito das forças federais, das forças estaduais, principalmente da Polícia Rodoviária Federal. Não deixem que usem vocês para interesses diversos, para agitar e fazer baderna nas rodovias federais. A PRF está de prontidão, com todo o seu efetivo mobilizado para esse rescaldo. Qualquer intercorrência, o caminhoneiro pode ligar 191 na central da PRF e registrar a sua ocorrência e terá o apoio imediato de todos os policiais rodoviários federais. E como o ministro Padilha colocou, eu quero encerrar a minha fala dizendo que foi extremamente importante, na ponta, os policiais rodoviários federais e todas as forças que atuaram em conjunto, seguir estritamente a diretriz da Presidência da República e, no nosso caso, do Ministério da Segurança Pública, do ministro Raul Jugma, para exaurir o diálogo, sempre mantendo a relação através do diálogo e onde for necessário a imposição da força na medida que requeresse. Os policiais rodoviários federais do Brasil cumpriram a missão com louvor e estão, de parabéns, reconhecido o trabalho da sociedade brasileira, reconhecido o trabalho do governo e dos caminhoneiros também e de todos os segmentos organizados. Continuaremos mobilizados para garantir a segurança com cidadania nas rodovias federais. Muito obrigado. Com a palavra, o Corregedor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, Célio Constantino. Obrigado, ministro. Só para complementar e continuar garantindo a lisura de toda a atuação, a ação do governo federal em relação ao gerenciamento dessa crise, foi dito aqui, algumas vezes, perguntado sobre a questão de números. Garantida a lisura, eu informo a todos vocês que hoje, exatamente às 12 horas e 12 minutos, nós encerramos o último ponto de concentração de pessoas. Então, foi o último local que foi desmobilizado em relação à concentração de pessoas que, de alguma forma, tinham algum vínculo com essa movimentação dos caminhoneiros. Como já bem disse o ministro e o nosso diretor-geral, Renato Dias, após o acordo que o governo fechou no domingo, nós percebemos uma ação decrescente em relação a essa movimentação. Os números já foram passados para vocês e a gente só faltava informar a todos que, às 12 horas e 12 minutos, nós finalizamos essas atividades. Volto a repetir que nós trabalhamos em um universo que, em torno de 30 interdições parciais, momentâneas, às vezes pode até durar mais de algum dia, é a rotina da Polícia Rodoviária Federal no âmbito desse país. Isso por diversas razões da sociedade, de diversos segmentos da sociedade. Vale salientar que, para que nós voltássemos a garantir a fluidez das rodovias nesse país e o abastecimento na casa de todos os brasileiros atendendo às necessidades das sociedades, foi muito importante uma integração, uma união de todos os elementos, de todos os órgãos governamentais, para que nós chegássemos à conclusão de como iríamos diminuir, dirimir e administrar essa situação. Isso foi uma lição para todos nós. Foi uma interdependência e todos nós, sob o comando do Ministério da Defesa, lá no nosso gabinete, no nosso comando de gerenciamento de crise, conseguimos administrar a situação e, algumas vezes, por mais que tivemos que utilizar da nossa força de choque, nós utilizamos, sim, sendo enérgicos, mas em nenhum momento utilizamos da violência. Então, nós fizemos o quê? A desobstrução das vias, garantindo a fluidez e fizemos o quê? Segurança na rodovia, trânsito com a cidadania. Isso é que é importante relevar. Obrigado. Abriamos a pergunta dos jornalistas e reforçamos o compromisso de apenas uma pergunta por jornalista, por favor. Primeiro, jornalista Rodolfo Costa, jornal Correio Brasiliense. Boa noite, ministro. Boa noite, delegado. Desculpa, delegado, não. Desculpa, diretor da polícia. Queria fazer uma pergunta, por gentileza. Em contato com o jornalista do Correio Brasiliense, o delegado Núbio Lopes, da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Vilhena, em Rondônia, ele afirmou que ninguém foi preso por suspeita de participação na morte do caminhoneiro, assassinado ontem. O ministro Raul Jungmann, ele afirmou ontem que o principal suspeito foi preso pela Polícia Federal. Mas o delegado que conduz as investigações sobre o incídio nega essa informação. Queria saber se o ministro se equivocou, se ele obteve alguma informação errada sobre o caso. E, por gentileza, do diretor Renato, apenas mais detalhamentos, por gentileza, sobre como foram as estratégias da Polícia Rodoviária Federal em identificar possíveis suspeitos de local. Porque eu imagino que está sob investigação da Polícia Federal, mas eu imagino que as informações que chegaram, boa parte delas, chegou por meio de alguma estratégia da Polícia Rodoviária Federal, imagens, fotos, não sei. Com permissão do ministro. A PRF, evidentemente, não entra nas questões da Polícia Federal, mas o que eu vou reportar aqui foram informações que o doutor Rogério Galoro, diretor-geral da Polícia Federal, compartilhou conosco em reuniões. O seu questionamento realmente procede em parte. Primeiro, o cidadão lá de Rondônia, ele foi detido pela Polícia Civil, é fato, foi encaminhado para a delegacia, porém a Polícia Civil não lavrou a prisão em flagrante, mas está investigando o homicídio. A Polícia Federal, por outras razões do Código Penal, tipificou a conduta, principalmente em relação à perturbação à ordem e à segurança nacional, aí a Polícia Federal, sim, deteve em flagrante, está preso pela Polícia Federal por outra tipificação, a não do homicídio. A investigação do homicídio compete à Polícia Civil, e assim está sendo feito. Realmente, ele não está detido na Polícia Civil, ele está detido pela Polícia Federal do Estado de Rondônia, por outra tipificação. Sobre o trabalho da PRF. São várias variáveis que nós consideramos. Primeiro, a expertise policial, o dia a dia do policial rodoviário federal, o conhecimento e a relação que ele tem, principalmente com esse segmento, que é do transporte com o caminhoneiro. Segundo, a importância de ter concentrado no Ministério da Defesa, no Centro de Operações Integrada, que no decorrer da manifestação, a cada dia se agregava outros órgãos, e sobre o comando do almirante Ademir, chefe do Estado Conjunto das Forças Armadas, todos os órgãos ali, dentre eles a PRF, a nossa equipe técnica, concentrou-se em uma sala no Ministério da Defesa, e por estar próximo à fluidez das informações, a resposta rápida foi possível em decorrência disso. E ali, informações reservadas, tanto da inteligência das Forças Armadas, da ABIN, a inteligência da Polícia Federal, a inteligência das Forças Nacionais, das Forças Estaduais, e da inteligência da PRF, nos trouxeram as informações, nos trouxeram algumas imagens, juntamente também com declarações de diversos presidentes, de federações, confederações, se sentindo acoados, dizendo que os caminhoneiros realmente estavam sendo coagidos e ameaçados, e por isso que os pontos de aglomerações não tinham o escoamento e a redução. A partir daí, confirmadas essas informações, a PRF, juntamente com as Forças Federais Estaduais, passaram a agir de forma firme, dando a ordem de comando nos pontos, e aí conseguiu garantir que os caminhoneiros retomassem as suas viagens. Enfim, acho que está respondido. Segunda pergunta para Marcelo Ribeiro, do Jornal Valor Econômico. Boa noite, tudo bem, ministro? Boa noite, senhores. Seguinte, eu queria fazer uma pergunta em relação às distribuidoras, que ainda tem um estoque muito elevado de diesel, e que, considerando o preço anterior a esse desconto de R$ 0,46, gostaria de saber, do ministro, se os senhores já estabeleceram algum tipo de regra para esse tipo de caso, entendeu? Quando as distribuidoras têm um estoque muito elevado, no caso, vão continuar abastecendo amanhã, e deveriam continuar abastecendo com diesel, R$ 0,46 mais caro. Vai ter esse desconto, até mesmo nesses casos, e o governo vai fazer algum tipo de compensação às distribuidoras? E uma outra questão que eu queria saber, ministro, eu queria saber... O Diário Oficial da União, a edição extra, ele deveria ter saído ontem à meia-noite, acabou saindo às seis e meia da manhã de hoje. A gente ficou monitorando aqui do comitê de imprensa, alguns repórteres, e queria entender, teve algum problema de conta? Os senhores estavam fazendo ajustes ao longo da madrugada? Por que demorou tanto para os textos ficarem prontos? Primeiro, a questão do preço. Quero repetir mais uma vez, o governo federal, através do Ministério da Justiça, na Secretaria de Defesa do Consumidor, ou da Secretaria Nacional do Consumidor, está garantindo, na ponta, na bomba, a redução de R$ 0,46 por litro de óleo diesel. Agora, tem algum posto de gasolina que tinha estoque maior e que chegou ainda agora na sexta-feira com parte desse estoque que ele comprou sem o desconto. Por isso que, aqui foi dito, nós deveremos ter amanhã, no Ministério de Minas e Energia, uma reunião do ministro Moreira Franco com os distribuidores de combustíveis e com a representação, a Fê Combustíveis, que representa mais de 40 mil postos de abastecimento distribuídos por todo o Brasil, no sentido de observarem, independentemente da compra anterior ou não, de observarem, a partir de sábado, entraria em vigor na sexta, o acordo firmado para sexta-feira, a partir de sábado, nós queremos o abastecimento na ponta, R$ 0,46 mais barato por litro. O que diz o Ministério de Minas e Energia é que o tempo médio, o tempo médio de estoque nos postos é de 48 a 72 horas. Portanto, houve tempo e haverá tempo para que hajam as aquisições com um novo preço e possa esse desconto ser repassado para o consumidor. Este foi o objetivo, por isso nós estamos chamando a Secretaria Nacional do Consumidor, o Ministério da Justiça, por isso está sendo feito um termo de acordo com a federação dos postos de gasolina, com os postos de combustíveis, gasolina e óleo, para que nós possamos, no abastecimento, ser garantido esses R$ 0,46. Eu não me canso de repetir, nós estamos garantindo os R$ 0,46 de abatimento. Alguém poderá perguntar, mas isso veio do Piscofins, isso veio da CID, o governo garante do Tesouro Nacional o necessário para que, além da CID, além do que vai sair de Piscofins, saindo do caixa do governo, saindo do Tesouro Nacional, se pague os R$ 0,46, para que os R$ 0,46 cheguem na ponta, independentemente de qualquer discussão. Se nós olharmos, todos os textos foram mandados para a imprensa oficial no tempo, foram 10 horas da noite ontem, quando nós encerramos. ocorre que se nós formos ver quantas folhas, quantas páginas o diário oficial teve, vocês vão ver que demorou um tempo para a digitalização. Então, demorou bastante tempo e o tempo necessário foi esse que ele acabou vindo à publicidade. Portanto, foi uma questão de operacionalização, muitas páginas, muito tempo, chegou depois do que era o desejado inicialmente, que seria até a zero hora. Uma pergunta para a Roneara Castilhos, TV Globo. Ministra, sobre esse acordo com a federação que representa os postos, como vocês vão conseguir esse compromisso? É no diálogo? E como é que os caminhoneiros, a quem eles podem reclamar caso os R$ 0,46 de redução não cheguem na bomba, por exemplo, até segunda-feira? A gente sabe que a gente está esperando isso com o início para o sábado, mas se isso não chegar até segunda-feira para os caminhoneiros, a quem eles recorrem? Recorrem diretamente ao Ministério da Justiça, aos PROCONs. O PROCON, ele está com toda a disponibilidade para atender. Nós iremos dar publicidade a um contato objetivo, um prefixo para que seja feito o contato, mas é o Código de Defesa do Consumidor, é a Secretaria Nacional do Consumidor, os PROCONs. Nós vamos fiscalizar e, diante de qualquer denúncia, as multas eu já fiz referência a elas. Tenho certeza que não será necessário. Repito, então, quais as multas? São previstas no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, que é invocado nessa portaria que entra em vigor amanhã. Vou, de novo, ler as multas. Primeiro, multa de até R$ 9,4 milhões. Segundo, suspensão temporária da atividade. Terceiro, cassação da licença do estabelecimento. Quarto, interdição do estabelecimento comercial. Isto dependendo da gravidade, vai se aplicando a multa conforme o Código de Defesa do Consumidor e conforme as autoridades do setor, que é a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Uma pergunta para a Ângela Boldrini, Folha de São Paulo. Queria perguntar sobre a reoneração. Ela foi aprovada com desoneração para 28 setores, mas o governo baixou para 17. E, além disso, vetou a isenção do Piscofins. Eu queria saber se isso foi negociado com o Congresso, se o governo não teme que o Congresso vá derrubar esse veto. Já tem o relator do projeto na Câmara, já está dizendo que vai trabalhar para derrubar esses vetos. Bem, o governo tem a sua posição diante daquilo que são as exigências que o momento estabeleceu para o governo. Nós tínhamos que ter as vantagens que nós estabelecemos, que é esse desconto de 46 centavos. Ele impôs um encargo que deverá se situar entre 12 bilhões e 400 milhões a 13 bilhões e meio. Essa é a avaliação que fez o Ministério da Fazenda. Nós tínhamos que buscar compensação para este valor. E a reoneração foi um dos tópicos que o governo fez uso. Quanto ao que o Congresso Nacional vai fazer, no devido tempo, o governo vai mobilizar a sua base, vai mostrar a justeza, a necessidade do procedimento adotado. Nós tínhamos que ter presente o momento que nós estávamos vivendo, quando foi feito esse acordo, foi que agora, depois que nós estamos caminhando rumo à normalidade, a gente é fácil de buscar outras soluções, mas no momento em que nós tínhamos que dar uma solução diante do quadro que era calamitoso, nós tínhamos o risco do desabastecimento para hospitais, o risco do abastecimento para o supermercado, o risco do abastecimento para todo o setor primário, o risco para o abastecimento generalizado, evidentemente que o governo tinha que negociar com agilidade. E a negociação foi muito aquém daquilo que era esperado, por quem reclamava, mas, ao final e ao cabo, nós conseguimos selar um acordo com os caminhoneiros, com a representação dos caminhoneiros, em 46 centavos. E esses 46 centavos é que propuseram e impuseram esse custo. Nós não tínhamos como fugir desse custo, tínhamos que buscar a compensação nas variáveis que o governo dispunha, e uma delas era a reoneração. Nós acreditamos piamente que teremos a compreensão, sim, do Congresso Nacional, dos parlamentares, como estamos tendo da sociedade brasileira, que tínhamos que colocar um ponto final naquele movimento que estava causando tantos danos à sociedade brasileira. Última pergunta para Cláudia Gonçalves, TV Record. Boa noite. Ministro, passada a crise provocada pela paralisação dos caminhoneiros, como é que o governo pretende agir para, vamos dizer, minimizar os prejuízos de vários setores? Ontem o senhor recebeu representantes de várias confederações, inclusive o representante da CNA, disse a gente que veio falar da importância de o governo agir imediatamente, porque os prejuízos foram gravíssimos. Como é que o governo vai negociar isso? Obrigada. Veja, ontem, no diálogo que nós tivemos com as confederações, entre elas se encontrava a CNA, nós recebemos uma gama de postulações, absolutamente compreensíveis. Nós vivíamos um momento de profunda delicadeza, mas com riscos para o desabastecimento, para o setor primário, inclusive nos seus insumos, nas suas atividades meio. Então, por óbvio que surgiram também preocupações de como eles poderiam minorar aqueles prejuízos que eles estavam tendo. O governo recebeu, nós estamos recebendo de todos os setores, far-se-á uma avaliação, que num primeiro momento, a demanda primeira que nós tínhamos era restabelecer o abastecimento. Nós estamos caminhando nessa direção, hoje, aqui foi dado pela Polícia Rodoviária Federal, nós não temos mais nenhum ponto de concentração ou de aglomeração nas rodovias federais, estamos rumando à normalidade, e agora nós poderemos, em clima de normalidade, começarmos a analisar onde o governo pode ainda socorrer setores que circunstancialmente dependam de uma participação do governo e que esteja dentro da limitação que o governo tem orçamentária, que, como nós vimos por tudo aquilo que está no Diário Oficial de hoje, o governo teve que fazer um sacrifício muito grande no que diz respeito à sua disponibilidade orçamentária para poder honrar o compromisso que foi assumido com os caminhoneiros, que eu não me canso de repetir, está sendo honrado na plenitude, e o último item que falta é os R$ 0,46, que começam a vigorar no dia 1º de junho, no dia 2º de junho, dia 1º é o prazo que nós damos para os postos serem reabastecidos já no preço novo, e no dia 2, que é no sábado, nós devemos ter a operação já com aquisição nova, com os descontos que deverão ser repassados para o consumidor de forma inquestionável. Sou pena da nossa Secretaria Nacional do Consumidor, o PROCON, ter que agir e nós termos que fazer com que seja obedecida a orientação governamental de forma coercitiva, porque nós temos instrumentos, tem meios, o governo tem, aqui eu citei, as penalidades previstas, que nós gostaríamos que não fossem aplicadas a ninguém, mas que há previsão de penalidade, sim, para que seja observado na plenitude aquilo que foi o acordo celebrado com o setor, com os caminhoneiros. O governo, como nós fomos ver, se nós olharmos, o governo fez um esforço hercúleo para poder chegar nos números que aqui foram referidos já. Nós temos acima de 12 bilhões de encargos que foram assumidos até o final do ano para nós podermos superar esse movimento paredista dos caminhoneiros. Então, na medida em que nós ficamos com pouquíssima disponibilidade orçamentária para nós prestarmos socorro a determinado segmento, nós teremos que analisar, detidamente cada um, por óbvio, o governo não se nega de dialogar, de analisar, mas muitas coisas podem ser feitas que também não signifiquem, num primeiro momento, desembolso orçamentário que, nesse momento, ele é indisponível. Nós temos que ter clareza que o orçamento ficou muito comprimido em decorrência desses compromissos que foram assumidos. Término da coletiva. Todos nós, a sociedade brasileira como um todo, se é o tesouro que banca, sempre o Estado, seja o município, a unidade da federação, o Estado, ou o governo central, não fabrica dinheiro, ele administra dinheiro. Normalmente, ele recebe através de tributos ou buscando financiamento, e ele administra. Quem paga a conta, ao final, sempre é o cidadão, sempre é o contribuinte. Término da coletiva. Agradecemos a todos. Você acompanhou ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a entrevista coletiva das autoridades que participam do grupo que analisa a situação da normalização do abastecimento no país. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que o governo federal está cumprindo com a missão de normalizar o abastecimento e destacou os acordos firmados com os caminhoneiros, como a redução de R$ 0,46 no preço do diesel, a isenção da cobrança do eixo suspenso nos pedágios, 30% do frete da Conab aos caminhoneiros autônomos e a tabela mínima para o frete. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com as outras informações do Poder Executivo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e aí e aí e aí e aí Obrigado.